Agora tem hora de tomar água aqui, cheio de... Hum, que água gostosa... Ai! Não, pai, o que você fez disso? Desprezaram a bater atenção em algumas vezes, filho. Aham, você é um leopardo do mal, viu? Não gostei. Ah, ah, ah! Para com isso. Ah, tô tirando. Poxa, quer tirar mais? Não, não gosto de castilhar nem eu não, sem folha. Vem cá. Quem foi? Vem cá. Que foi, papai? Bom, filhinho. Hoje vai ser nosso primeiro dia de caçar. Eu vou caçar? Vai caçar. Ei, pai, ei, pai. Tá, eu posso caçar o quê, pai? Eu posso caçar um javali, eu posso caçar um pouquinho, eu posso caçar uma vaquinha. O que que eu vou caçar? Não, não. Calma. Bicho mais simples. Como assim, bicho mais simples? Papagaio. Papagaio? Ah. Mas ele voa, é mais difícil ainda, papai. Não, é mais fácil. Ah, é muito fácil, é muito fácil. Eu vou te dar um... Brincadeira, brincadeira, brincadeira. O primeiro vai ser um javali. Javali? Já valeu muito tempo, eles estão ali presos. Ali você pode pegar. Nossa, papai, isso é pior que meu tio. Nossa, mas não foi bem, não? Não, foi horrível. Ah, você que ia ser bom, velho. Tá, mas bom. Vai, você vai ter que trazer um javali pra mim. Javali? Tá bom, eu vou... Javali. Javali. Mas papai, e se eu trouxer ele... Já vou lá e vou ali. Mas e se eu trouxer ele... Ah... Após a validade? Ele não vai valer mais. Nossa, filha do céu. Vai gastar, vai. Tá bom, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, papai, eu vou. Não, tá. Eu preciso... Eu preciso ser um leopardo. Eu preciso ser um leopardo. Eu preciso dar um jeito de ficar sorrateiro e encontrar um javali. Hum... Eu tô sentindo cheiro... De carne. Hum... 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 Cheiro de... Hum... Tem alguma coisa ali. Oita. Cheiro de carne. Hum... Tem um... Que que é isso? Hum... Cheirinho de carne. Bem daqui. Hum... 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 Tira eu daqui, moço! Hum... Móço! Hum... Hum... Não, não, que isso? Ai, ai, ai... Você não sai daí, não, entendeu? É, você tá caradinho aí, porque você acabou de ganhar um novo lar. Hum... 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 É, moço... Tira eu daqui. Tira eu daqui! Olha só. Tira eu daqui, moço. Eu não tenho nada não, você já sabe, hein? Não. Ai, ai, ai. Isso me machuca. Ai, 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 para, para, para. Para você ficar quietinho. Tá bom, eu vou ficar quietinho. Que... Isso. Pera. O que foi? Bate. Meu. Meu. Ó, respeito. Meu. Eu não pedi que você bater. Quer que eu te bate? Hein? Meu, meu, meu. Arranha. Ai, ai, ai. Desculpa, 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 desculpa. Olha aqui. Cara, eu não tô maluco. Como que você é humano? Volta a ser leopardo. Agora. Tá bom, calma, calma, calma. Meu. Ei, eu vou vir, eu vou me tornar, na verdade, eu não vou tomar milionário. Eu vou ficar quentilionário. O que é quentilionário, moço? Eu tirei a sorte grande. É muito, muito bom dinheiro. Chega um javali para ir. Pula aí, eu quero que eu tenha um javali. Nossa, eu vou te dar dez javali. Depois que eu te vender e te jogar. Ou de pouco em pouco. Qualquer dinheiro, entendeu? Eu vou ficar muito rico agora. Qual é? Legal. Não sabia que existia uma espécie. Fala, moço. Eu quero ir embora. Eu quero ver meu papai. Não, não. Agora você pode chamar de amiguinho, tá? Não é, moço. É amigo. Fechou? Amigo. Tá bom, amigo. Eu sou seu amiguinho. Você não vai machucar eu, não? Não. Se você se comportar, ninguém se machuca aqui, entendeu? Tá bom. Criança boa é criança presa. Eu preciso ligar aquele telefone que eu tenho que contar essa história aqui para eu vender. Ah, é. Você não acredita que aconteceu. O quê? É, não. Eita. Moço. 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 Te leu daqui. Aqueles animãozinhos de circo. Não. Moço. Eu sou um leopardo. Eu sou um leopardo. Eu sou um leopardo. Te leu daqui. Tigre não, meu leopardo. Tigres são piores do que eu. Não, é tigre. Não, é leopardo. Tigre. Tá maluco? Você não falou tigre? Falou sim. Moço, tire o daqui, por favor. Ele vai me... Ele me prendeu aqui. Eita. Mexa, por favor. Abre, abre, vai, vai, vai. Oi, 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 oi. Não. Coi, 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 coi. É pra essa filha que é humano. Vem cá. Não, não. É absurdo. Ô, garotinho. Eu digo o leão. O leão não. O leopardo. Ah, o leopardo. Entendi. Sim, eu sou o leopardo. Viu? O leopardo. Eu vou chamar aquele guarda. Não, não, não. Por favor, moço. Ele é do mal. Ele é do mal. Ele é do mal. Ele é do mal, moço. Ele é do mal. Leopardo! Cadê a você? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Por um acaso, você passou perto daquela, daquela jaula ali? Ai, 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 ai. Olha, ele fugiu, 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 olha, ele fugiu. Ele tá me atacando. Ele quer me vender. Ai, 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 você é outro animal. Eu vou te atacar. Eu vou te atacar. Eu vou te atacar. Ai, 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 ai. Caraca, me desculpe, mano. Eu vou te ajudar. Tá bom. Pera, eu vou dar um jeito. Pera. Eu vou rapaz disso. Pera. Agora vai. Você vai ver. Ninguém vai mexer comigo. Vai, pula, 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 pula. Quer saber? Eu já cansei de você, seu... Oh, não tá chato. Ai, eu não sei usar ainda, mas por Deus. Agora vai. Cala logo. Vai dar uma passada. Vai. Corre, 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 corre. Eu não me enfeitei. Ele tá... Eu não cheio. Ele tá... Ele tá... Ele vai falar alguma coisa. Tá bom, eu vou dar um jeito. Eu vou jogar longe. Não, paga isso. Vai longe. Que isso? Que isso? Eu não sou um leopardo qualquer. Meu papai me ensinou já meus poderes. Ah, bom saber. Mais dinheiro ainda. Mais dinheiro? Toma aqui mais dinheiro. Você vai ver. Toma. Ai, 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 ai. Isso é pra você não ter mexido comigo, tá bom? Pera, agora eu vou ter que ficar na forma de um leopardo. Eu vou ter que bater o meu pezinho. Bate o pezinho. Toma. Errei. Agora vai, agora vai. Toma. Isso. Olha, para. Foi mal, foi mal. Ô, leopardinho, tá bom. Você já... Deu. Que isso? Já mais coisas do que você esteja, tá bom? Não. Na forma menor ele ficou, mas... Hoje aconteceu. Tá tudo bem com você, hein, moço? Isso aí, pra você não mexer comigo, viu? Eu tô te ajudando também. Ai, ele tem uma arma. Eu tô te ajudando. Não feche com ele. Garotestão. Fica para lado, garotestão, pra te ajudar, só um mula. Me engana, não me engana mais nada dele. Fogo. Opa, fogo. Sujou, 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 sujou. É bom você ir embora daqui, senão eu vou acabar com você. Eu vou te moeder, viu? Eu vou te arranhar. Vou te arranhar, viu? Vou te arranhar. Vem, volta aqui, vai, vai, vai. Vem, vem e volta aqui, seu planta. Você vai ver. Tá apagando aí, moço? Ô, obrigado. Tamo junto. Ai, ai. As garras, tu, tá louco? Foi mal. É que eu tenho... Sai na frente, vai pro campo. Ele já tentou me aceitar. Não, mas você não vai embora. Mas agora você vai ver. Eu vou jogar você longe. Volta aqui. É, agora... É. Será que ele foi agora? Esse pedinho me era deixar quieto. Ah, é? Esse pedinho aqui? Toma. Ó, esse pedinho me era deixar quieto, minha opinião. Tá bom. Ô, ô, moço. É o seguinte. Obrigado por ter me ajudado, viu? De nada. É, bom. É a primeira vez que eu fiz um barco aqui. Aquele moço, olha só. Eu tava aqui, eu tava andando aqui, ó. Tava sentindo o cheiro da carne. Bem aqui, ó. E, de repente, ele me prendeu e disse que ia vender pra um moço lá. Ia ficar quieto, lionário. O que que é quieto, lionário? Bom, eu vou explicar o que é dinheiro. Você vai entender o que é dinheiro? Eu tô com vontade de arranhar. O que que é isso? O 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 que é isso? Foi mal, desculpa. Tá, mas é melhor você voltar pra sua família. Não é melhor não? Ah, meu papai, ele pediu pra mim... Por favor, fique perto da sua família. É verdade. Porque existe muito moço assim. Não, não, não. Meu papai disse que eu tinha que encontrar um javali. Você sabe por que é um javali? Ah, javali há muito tempo atrás. Nossa, meu papai fez a mesma piada, né? Qual é gasto nesse teco? Não tem gasto. Mas, ó. É melhor você ficar... É melhor você ficar sempre perto da sua família, tá? Mas tem um jeito de conseguir alguma carne, pai. E ficar longe desses... Perto da rua. Ficar longe da rua. Tá bom, tá bom, tá bom. Inclusive, depois eu preciso quebrar isso daqui. Mas é pra ficar longe da rua? Você ficar perto da rua? Qual que é assim? É que eu preciso quebrar isso daqui, olha. Vai saber se alguém fica peso, né? Vou quebrar tudo. Vou quebrar tudo. Quebra isso daqui. Tá, eu vou jogar isso aqui do lado aqui. Pera aí. Quebra isso. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Pronto. Pronto, aí a gente vai ter um passo aqui pra ninguém ficar mais peso. Pronto. Prontinho? Prontinho. Obrigado, moço. Bate aí. Agora vai... Agora você voltar pro seu pai. Não embate não. Tá bom, eu vou voltar. Tchau. É, é melhor você voltar. Até mais. Eu tô com vontade de pegar, de pegar. Calma, moço. Pera aí, pera aí. Moço. Moço. Aguenta aí. Última coisa. Porquê? Porquê? Vai ser isso que eu vou pegar. Papai vai gostar disso. Pera. Pera. O jeito daqui. Um pouquinho. Nossa, um pouquinho só resistente. É mais resistente que não, moço. Vai. Vai pegar. Eu vou pegar só um. Aí vai ficar feliz comigo. Pronto. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Papai. Papai. Cheguei. Agora eu trouxe carne de porquinho. Ih, eu não posso contar pra ele que eu fui peso. O cara acabou comigo. Papai. Papai. Eu trouxe duas carnes de porquinho pra gente. Você vai amar.